É o Deusinho falando de amor Essa aqui dói no coração, meu E tô indo embora pra amar na rua Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa E ainda te quero, te amo pra puxar Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas E nosso amor tão a bosta E tô indo embora E mais eu sempre conto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos em teus caixões E a gente se tente pelado, pelado, pelado E mais eu sempre conto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos em teus caixões E a gente se tente pelado, pelado, pelado Pelado Mais eu sempre E quando vejo eu já tô comando de amor Lento que eu já tô comando de amor É nu Amém